E falando nisso, gente, eu publiquei uma reportagem grande hoje que agradecer aqui de público o Jean Willis e o Zé de Abreu que já divulgaram aqui para mim. Mas é uma reportagem, são informações que eu tenho desde julho de 2023. E eu publico agora, depois de checar todas as informações, depois de conversar com as pessoas com calma, agora para 100 pessoas que estão nos assistindo. Por favor, quem puder, manda superchat agora, gente, porque a gente precisa ter subsídio para fazer mais matérias sobre essa. São matérias de comportamento. O inferno da alienação parental e de homens que perseguem e agridem mulheres. Dois relatos que foram enviados e checados à Folha Democrata. A reportagem aqui, nossa, exclusiva, que a gente vai trazer aí informações muito importantes, checadas e rechecadas para vocês. Isso aqui vale o superchat de vocês. Não é uma matéria de um outro site, é uma informação em primeira mão que eu trago para vocês aqui sobre, enfim, mulheres aí que foram abusadas. Obrigado, Misa! Mandou mais 10 mango aqui para nós. Iniciativa Inspiração mandou. Sim, inclusive, uso Unreal da Epic Games e A estão ficando bem feitas para captura de movimento complica para animadores. Além de animação e dublagem, nível Elis Regina de exploração. Porém, pois é, meus queridos e minhas queridas. Fiquem superchats aqui para a gente poder fechar bem a live. Faltam 20 pilas aí, além dos dois pics que a gente recebeu. Vamos ler a matéria aqui. A Folha Democrata recebeu, desde julho de 2023, diferentes denúncias de acusações de abusos e de possíveis crimes de homens, um deles pai, contra mulheres. Os relatos e os detalhes dos processos mostram como a desigualdade social e a misoginia permitem que as violações prossigam, mesmo com a justiça envolvida. Olha lá, a Iniciativa Inspiração mandou. Eu mesmo, como indie, não tenho verba para dublagem e animações complexas. Com a IA, eu consigo eu mesmo fazer diversas vozes. Qual sua opinião, Pedro, sobre esse abacaxi? Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, mas eu acho que os trabalhadores precisam de melhores condições. Eu acho que o meio dos videogames precisa se sindicalizar. Eu acho que a gente precisa ter organizações sociais. Por isso que, por exemplo, eu ajudei a criar a rede progressista de games. A gente precisa de uma esquerda organizada na questão da pauta dos videogames. Que é uma coisa que a esquerda tem entregado de bandeja para o neoliberalismo, né, gente? É uma coisa muito louca isso. Mas vamos ler aqui a denúncia que é muito séria. Contra mulheres. Os relatos e os detalhes do processo mostram como a desigualdade social e a misoginia permitem que as violações prossigam, mesmo com a justiça envolvida. Vamos ler a matéria aqui, que é muito importante. Acusação de abuso psicológico e físico. Ana, asterisco, é porque o nome dela foi ocultado, gente, para a segurança da pessoa. As pessoas que me passaram isso correm risco de vida, tá? Ana sofreu múltiplos abusos físicos de um parceiro com quem ela estava junto desde o final de 2022. A última agressão foi em abril deste ano. Ela registrou um boletim de ocorrência. Um celular, segundo a vítima, foi furtado. Os dois estavam em um forró com consumo de álcool e substâncias ilícitas. Ele conhecia mulheres em um grupo de não monogâmicos. A violência do agressor não era física em um primeiro momento. Ele mantinha relacionamentos fixos e se dizia liberal para viver outras relações. As mulheres brigavam entre si pela atenção do abusador. As agressões envolvendo Ana ocorreram desde janeiro de 2023. Haviam ameaças veladas, entre aspas, em torno de relatos dele em uma relação supostamente poligâmica. Ele mesmo falava em golpe do amor com as próprias vítimas. O homem acusado de agressão, Wellington Bertarello, é conhecido pelo apelido gatilho verbal e atua como rapper na região de Itu, no interior de São Paulo. A Folha Democrata recebeu B.O. de Ana e mais um processo por agressão que dão embasamento a esse relato de ataques psicológicos e físicos. Ligado à religião evangélica, Bertarello parecia para a vítima querer sair de processos e de acusações de crimes na justiça. Ele tinha, inclusive, acusação de assalto, de um monte de coisa bem complicada. Após sair um mês com a vítima no começo do relacionamento, apresentou sua família em Itu. No entanto, já colocou na conversa que uma ex-namorada não tinha gostado do relacionamento dele com Ana. Ainda no final de 2022, o comportamento de Bertarello mudou completamente com Ana. Em uma viagem, contou a ela que ele era usuário de drogas e que era envolvido com ilícitos. Ele não demorou para revelar a sua verdadeira personalidade, que é além de relações poligâmicas. O rapper começou a monitorar a vida dela e os seus relacionamentos buscando apoio financeiro. Acompanhava e buscava saber a movimentação financeira de Ana em um comportamento narcisista. Pedia centenas de reais em pics para pagar tatuagem, festas e diversão. Em abril de 2023, a vítima acusa o Wellington Bertarello de tê-la estuprado, agredido e furtado o smartphone. A acusação de roubo de celular, um modelo Samsung, foi registrada em um BO que a Folha Democrata teve acesso. Antes desse caso, ela diz que enfrentou uma tentativa de homicídio. A agressão do homem supostamente poligâmico fez tudo isso voltar. Ana convive com ataques de pânico, faz tratamento psicológico e chegou a ser abordada pelo agressor pelo WhatsApp. Orientada por especialistas, bloqueou e evita qualquer tipo de contato com ele. O fotinho do cara é esse aqui. É esse aqui de óculos, que está no canto esquerdo, gente. Gatilho verbal e do lado direito vocês têm aqui o boletim de ocorrência ocultando os dados da vítima. Modelo Samsung ocorreu aí em Itu. Eu não coloquei o endereço exatamente do local, porque é importante a gente ter algumas algumas precauções. Acusação de alienação parental e abuso econômico. O caso de Joana já foi parado nos tribunais e a decisão que ainda cabe recurso foi desfavorável para ela. Mulher preta sentiu na pele como o preconceito a separou de sua filha. Acusa o pai da criança de envolvimento em um episódio de agressão. Os dois se conheceram em um camarote de uma balada na noite de São Paulo. O envolvimento foi rápido. Uma noite e ela engravidou. Foi um erro ter conhecido ele naquele lugar e naquele momento. Foi tudo um erro, lamenta ela. A noite não deixou nenhuma recordação na memória de Joana. Ela foi encontrada desacordada pela mãe no dia seguinte. Passou mal. Pelo relato de parentes, a vítima acredita que foi dopada pelo homem que a acusa de crimes com possível abuso físico. Joana narra que Rodrigo Gomes teve embates desrespeitosos com sua mãe e pediu para ela abortar uma criança ou fazer um teste de DNA. Também se afirmava que a filha não era dele, sendo bem tratada pela avó. A discussão ocorreu em uma residência na Zona Sul de São Paulo. Ela tinha cinco meses de gravidez. A vítima nunca teve coragem de denunciar porque Rodrigo Gomes se vangloria de ter parentes em cargos públicos e na polícia como se tivesse costas quentes. Um tom de ameaça nas falas dele marcou relacionamento durante toda a gravidez da menina menor de idade envolvida nos processos, segundo Joana. Uma das ex-mulheres de Gomes relatou um tom ameaçador semelhante em seu processo de divórcio, além da própria Joana. Quando ela escutou o desabafo dela, não acreditou muito, mas o pesadelo se tornou realidade. Joana acusa Gomes de agressões físicas contra a filha, acusa-o de alienação parental quando um pai tenta afastá-la da própria mãe. Iniciativa Inspiração. Nunca ouviu falar desse rapper e sempre ouvi rap. Pesquisei e tinha coisa de 2019 e música com outro grupo evangélico que estava fazendo Arminha na Marcha para Jesus em 2018. Rapper do bem. Pois é. Valeu, iniciativa. Complementando aí a matéria que a gente está trazendo para vocês em primeira mão. A filha não quer deixar de ver o pai, mas de acordo com as declarações dela, a reportagem, ele se aproveita de uma situação econômica mais segura para afastá-la da convivência materna. Em 2019, morando em um bairro de baixa renda na Zona Sul de São Paulo, Joana acusa um vizinho de abusar e de agredir os filhos menores de idade. O episódio aconteceu na presença de sua mãe, a avó das crianças. O caso foi registrado em boletim de ocorrência, mesmo com problemas psicológicos envolvendo as crianças, Rodrigo Gomes entrou com um processo cível na segunda vara de famílias e sucessões em maio daquele mesmo ano, requerendo a guarda da criança. Sem dinheiro para advogados e dependendo da defensoria pública, Joana entrou em acordo judicial em abril de 2023. Mulher negra e de baixa renda, ela segue denunciando os abusos de Gomes no pagamento de pensão e no tratamento da própria filha. É esse rapaz aqui que a denúncia foi encaminhada. Os dois casos não são novidade nos diferentes tribunais da família espalhados pelo Brasil. Muitas vezes não se tornam notícia, especialmente quando não envolvem pessoas brancas ou privilegiadas economicamente. Optamos por divulgá-los para alertar as autoridades, os governos e outros colegas jornalistas. A defesa do feminismo, do direito para todos e de uma sociedade melhor não deve ser apenas entre celebridades ou nomes da elite política e econômica. Outro lado, a Folha Democrata procurou por telefone os homens citados nesta reportagem. Até o momento da publicação da reportagem não obtivemos resposta, o espaço está aberto. Os nomes das vítimas procuradas pela reportagem da Folha Democrata foram trocadas para preservar a sua privacidade em suas denúncias, meus queridos e minhas queridas. Enfim, matéria pesada, complicada, importante de se fazer. se você está sabendo de algum caso assim, procurem advogados, defensores públicos, procurem a sua defesa nos tribunais e denunciem também para as autoridades competentes. Polícia, façam BO e aí, se for necessário, também procurem a imprensa. Especialmente, o primeiro caso do rapper é um cara que parece que cometeu isso com mais mulheres. Então, a gente sentiu o interesse público em expor essa situação e trazer essas informações a público para que todo mundo possa acompanhar tudo o que está rolando aí, meus queridos e minhas queridas. Muito importante, matéria responsável, bem feitinha, para vocês entenderem tudo o que está rolando. E eu acho que ela vale aí um superchat de vocês. Eu achei que eu tinha mandado o link aqui. Não, já mandei o link aqui para vocês. Então, leiam, compartilhem a matéria nos grupos do WhatsApp dos amigos de vocês para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas.